Pois bem de tudo, num planetinha sem razão de ser, esse tal encontrado nas lonjuras estelares, o que não teria enfim importância nenhuma, contudo nem tudo precisa ser tão importante quanto terno e a gravata. Vivia uma bruxa, uma pequena bruxa, que vivia uma vida alegre, no que há de se entender alegre, nem tanto nem pouco, alegre. Fazia bruxinha, ou bruxa pequena, tudo o que qualquer bruxa desocupada bem faria, como colher flores, cogumelos, falar com bichos, não, ela não tinha Orkut. No dia que entramos na vida dessa fulana, ela dormia profundamente devido ao abuso de cogumelos e frutinhas e noitadas com bichos estranhos e sabe-se lá o que é mais, quando de repente cai um meteoro e cria um clarão, um tremor que nenhuma banda de rock faria, e apareceram umas coisas que a gente só vê naturalmente quando vive em São Paulo ou numa gaiola de hamster no meio de uma boate gay. Como ela não vivia em nenhum desses lugares, e como ainda carregava uma imensa ressaca tanto moral quanto física, imagine o tal espanto da Ditakuja ao se deparar com este fabuloso espetáculo. Longe, bem longe, não nas lonjuras, só longe só. A bruxinha avistou uma imensa bunda e ficou extremamente puta porque dentre tantos sonhos interessantes foi sonhar logo com uma imensa bunda chamuscante, o que é extremamente compreensível. O que era incompreensível era o fato de toda aquela palhaçada ser realidade. E aqui que deixo vocês, nossa ex-alegre bruxa, essa bunda grotesca e uma conta do meu cartão de crédito a ser paga para fazerem sua história, talvez não tão importante, ou menos importante para mim ou para o aleijado que come espinafre, ou mesmo sem importância nenhuma. De fato, deixo vocês com sua história e vão em busca do meu final feliz. E vocês que achem o seu, o controle está em suas mãos. E aí A CIDADE NO BRASIL